Destrói, destrói, destrói Vá, vinte vezes Não, dois vezes Para, acredito Errou Quatro vezes Boa Vinte vezes Não, descambilou sobas Não, esses efeitos malucos Efeitos malucos O cinza é maluco Cinza é maluco O vermelho tá pelado Quase o pelado E de novo Brincadeira, o guada Boba Pabrito Boba Vamos Vamos Não me deixa Ele tá dizendo Não me deixa Sair Vamos Boba Vamos Vamos Basicamente os capos quebram O Jesus 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 Noventa e oito Porque Jesus tem noventa e oito Não Não De novo O Tepidrox Tepidrox Tchau